Oi galera, beleza? BlackAlds aqui. E bom galera, tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, tá? Já que o vídeo de Fortnite não tá tendo muito apoio aqui no canal. E galera, motivo disso eu acho que é porque eu parei um pouco de postar vídeo de Mine por causa de Fortnite. Isso acabou meio que tirando um pouco de ódio, né? Então quem tá curtindo o Fortnite deixa o like, tá? E eu acho que ainda hoje vai ter um vídeo, eu não prometo, tá galera? Porque eu não dormi ainda, tá ligado? Mas eu acho que ainda hoje pode ter um vídeo de Skywars ou de HG, tá? Então... é, eu não sei se eu vou estar postando ainda hoje. Mas enfim, mano, se vocês querem vídeo, deixa o like, mais vídeo de Fortnite, tá? Eu vou tentar postar um vídeo amanhã. E... o feedback de Fortnite tá baixo, a gente tá com pouca vídeo de Fortnite. Mas eu não vou parar de gravar, tá galera? É o que eu gosto de gravar. E mano, não importa, tá? O feed de Fortnite, eu vou sempre tentar gravar pra vocês, trazer vídeo aqui no canal pra vocês, tá? Então é isso galera, bora pro vídeo. E é nóis. Chega a final do dia sim, tá ligado? Você já tá aqui se dão no Fortnite, você só... É muito bom, velho. Começo do dia é sempre aquela espinada desgraçada, mano. Pessoa de mim eu esqueci de construir. Nossa, verdade, o maluco veio pra cima de mim também. Devise, velho. Ah não, o cara tá na minha casa, velho. Sai daqui, mano, seu chato. Ah, mano, vai morrer, foi mal. Ah, mano, esse cara... Pai, ainda bem que ele não me deu dano. Tipo S4 esse cara, tem skin de S4. O cara tá entrando na minha casa aqui também. Shield aqui... Mano, eu vou ignorar. Ah, really? Eu não posso mexer que tem como fazer, que é... Pra carregar, é pra bater rápido, tá ligado? Dá uma porrada com a... Eu vi um cara fazendo isso no... Aquele... Tefue, mas eu nunca testei, tá ligado? Eu tô fazendo isso, é muito vicente. Depois que eu começo a fazer uma vez, é muito... Quebra rapidão. Legal. Deitei um. Nice. Vou pegar o loot do cara que eu deitei, calma. Ele não tinha absolutamente nada, véi. Vou pegar mais skill. Eu matei agora, ele era muito ruim, véi. Tava em cima da escada parado, o cara eu vou mentir no sniper em você. Nossa, o que que ele fez? Não sei, ele me deu... Eu ia lá no mercado, véi. Aqui, ó. Tá vindo aqui em mim. Um deitei. Nice. Caraca. Outra partida boa, mano. Não que nem a última, mas... Dá pra brincar. Acabou de começar também. Ah, mas a última partida começou como? Matando 10 logo. Mas é a torre torta aqui. Ah, real. É, mas aqui também é uma torre torta, tá ligado? Tipo, é da hora de cair aqui. Não é ruim, não. Não importa, tá ligado? É muito... É, mas shooter de towers não tem como, né, véi. Tem aí? Tá 10 de vida. Vai arcando, um tapa. Nice. Já vem vindo pra cá, já. Bora, eu quero pegar o máximo de kill possível. Ó, safe fechou no meio do mapa, véi. Não vai ter como pegar nada, aproveitar nada essa safe, véi. Pode. Se a gente correr pra cá, talvez, mano. Mas eu acho que não é muito bom não. Tem aqui. Tem shield, tem shield. Uma moita aqui, ó. What the fuck? Ah, eu tava com double pump. Por isso que eu não tava acertando. Eu tava com o delay da outra na mente. Daí eu troquei e esqueci. Pô, mano. Eu tô sem, véi. Tô sem shield nessa merda. Quantas kills? 9, tá bom. É? Olha, mano ali, ó. Tem uma automática ali, a dropada. É uma verde. Se quiser pegar. Eu tô com a cinza. Então, pega a verde. Shieldzão aqui pra você. Toma uns de 25, depois toma um grandão. Tá, vou dropar material aí, ó. Pega a metade dos material. Você não sabia, não? Caralho, cê é louco, véi. Se protege, mano. É, mas numa dessas o cara te dá um tapa de AWP que cê nem vai dar onde. Você não tomou de 50? Olha o drop ali. Quer pegar o air drop? Não, não, não. Mas vamos vir pro rio aqui, ó. Pegar os caras voltando. Aqui também tem nego. Outro mouse pad. Eu vou subir, eu vou subir. Vem. Calma. Sobe dois, que aí nós não se ferram. Bota, bota, bota o mouse pad. Tô vendo ninguém, véi. Achou alguém? Alguém me atirando. Sério? Alguém me atirando. Aqui eu acho que vai ter nego. Na real. Pô, agastei todas as minhas construção. Vamos pegar os caras voltando de campos fatais aqui. Sempre tem. Tem nego aqui, ó. Matei. Doze e nova. Tem uma coach aí, ó. Pega. Tem. Tem mini-stude aí no inventário? Não, só a shoot de big. Põe o que? Pou, mede, mas... Calma. Põe o teste. Tem uma ouro aqui. Aqui, ó. Tomou. O bigodele tá aqui, ó Tô usando o shield aqui, me dá cover Vai fechar dois minutos a safe, mano Vai demorar um pouco ainda Quer ficar aqui ou quer despiar pra algum lugar? Pô, mano, tô vendo ninguém aqui, viado Mas vamos vir aqui Putz Eu tenho mousepad, então tá suave Olha onde tá a safe Tô indo Segura, segura Quer que eu use o mousepad pra ir aí? Fudido, tô sem vida Não morre Calma, tô chegando Constrói Calma Moleque não deu tira ainda, véi Tem um moleque embaixo de você Tem um moleque embaixo de você Matei um, Yuri Matei dois Nice Tem um embaixo ainda Ali, ó Deixa eu vou, deixa eu vou, deixa eu vou, deixa eu vou Não vai não, não vai não Ele vai te deitar Nice, moleque Paxa, eu tô jogando muito essa merda nesse jogo, velho Eu tô aprendendo finalmente, mano Caralho Finalmente, mano Oi? Mano, eu não tenho absolutamente nada Eu sei que teve um cara que morreu atrás da árvore, mano Eu não sei qual árvore que é agora Mas ele morreu atrás de uma árvore Mano, eu não tenho Oh Teve um cara que deitou atrás de uma árvore Eu não sei qual agora, véi Tem band-aid aqui Band-aid Não, tem um edge, tem um edge, relaxa Vou pegar Vou construir o mousepad, vem cá Mas tá muito longe, véi Não, tem o mousepad, relaxa Só vem, só vem Já dá, já ou sobe mais? Só mais um pouco, vai, vai, vai Já vamos ficar na boca da safe aqui, ó Esperando Pô, podia ter subido mais, aí ia vir mais longe Tá bom Quantas kills nós já tá? 17, nós vamos pegar mais kills que a última, ô Yuri Mais kills que a última Vai ser mais da hora que a última partida se nós ganhar É só nós concentrar que nós ganha É, real Mas vai ser mais kill Certeza Pelo menos isso Vamos esperar aqui, ó Vamos ficar aqui, ó Ali, 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 ó Não atira Calma Matei um Não deixa ele viver Ainda atiro Eles tão na safe, eles não tão na safe Eles não tão na safe Relaxa Nossa, velho Calma Vamos lá. Esse moleque é muito filha da puta, velho. Deitei um, deitei um. Deitei um, deitei um. Deitei mais um, deitei mais um. Nossa, tomei, tomei, tomei. Tô muito miado. Tá tudo nas suas mãos. Nossa, que que é isso, moleque? Que que aconteceu aqui, cara? Mano, respeita, velho. Na moral. Mano, só que eu tô sem armor, velho. Só zedou nisso, só. Nossa. Mano, eu tenho... Bandage, velho. Pega aqui. Vamos ter que jogar safe agora. Safe, 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 safe. Falando nisso, a safe tá vindo. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, viado. Caraca, mano. Tem jump, tem jump. Eu também tenho, mas calma. Não, não tenho, não, não tenho, não. Não vai precisar, não, não gasta. A gente é mais rápido que a safe. Mano, por favor, velho. Eu preciso de uma armor, mano. Tem que encontrar uma lhama ou dar sorte de cair um drop em nossa cabeça. Senão a gente tá ferrado, velho. Ah, mas nós ganha. Não, eu sei, mas tipo, a safe pequena a gente tá fodido de qualquer jeito. Não, mas sempre sobra os noobzinhos no final, mano. Sempre. Eu tenho... Eu tenho fogueira. Quer usar agora ou quer guardar? Você pegou os bandages que eu te dei, quer dizer? Mano, foda que um tiro de 12 eu tô na vala, viado. Um tiro de 12, mano. Porra, velho. Vamos lá dentro dessa casa aqui pra nós não gastar construção e os caras perceberem que nós estamos aqui. Calma. Entra aqui. Tem baú ainda. Ó a trap. Tem uma trap aqui, eu não sei onde. É minha, 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 minha. Ah, tá. Tá aqui o baú. Aqui, ó. Ali em cima. Nada, velho. Nada de bom, mano. Calma, vou ficar aqui dentro da casa, mano. Tem outro baú. Nada de bom também. Pegar esses bandages, né? Vai aqui. Aqui pro sul, pras costas aqui. Em cima da montanha, tá sozinho. É dois, é dois, é dois, é dois. Calma. Vamos tentar dar HSD alpe neles. É a única esperança é dar HSD alpe. Na real, vamos vir quietinho, Yuri. Eles não tão vendo a gente. Vamos vir quietinho e matar eles. Então, vamos vir aqui por trás aqui, ó. Quietinho, ó. Não dá, não dá, não dá, não dá, não. Espera um pouco. Calma. Tomou. Deitei um. Finalizei, finalizei. Tô muito meado. Um tirou, morro. Calma. Yuri, eu tô me realando. Você não quer esperar, não? Tô me realando. Tô indo agora. Tô indo. Nice, caralho. Tem alguma coisa da hora aí? Só merda. Mano, fodeu, cara. Ali, ó. Tomou dano. Dá tiro, dá tiro. Vamos quebrar. Um HS. Tomou muito tapa. Tá morto, velho. Morto. Porra, avisava, mano. E eu moscando aqui. Calma. Me espera. Me espera. Tem um cara atrás de você. Calma, eu vou sair, vou cair em cima da árvore. Pera. Matei, matei. Relaxa. Matei, cara. Nossa, tô muito bem. Calma, só preciso me realar. Vem cá, vem cá. Tem uma arma pra você, vem cá. Tem uma arma pra você. Você tem cinco de armor. Pega aqui, ó. Nós contra dois. Olha o gás, olha o gás, olha o gás, olha o gás. Eu acho que eles tão naquela, naquele forte ali, ó. Vamos só ter certeza. Calma. Ah, então não. Iuri, 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 iuri. Cuidado, pelo amor de Deus. Eles não sabem que eu tô aqui, eu acho. Calma. Não tem madeira nenhuma. Tô com nove madeiras. Calma. Nossa, moleque do céu. Só vai, só vai, só vai. Ele vai querer reviver. Vai que eu tô atirando, vai que eu tô atirando pra chamar a atenção dele. Nice, moleque. 27 kills. Duas vezes o squad, parça. Moleque, mano. Só a partida é uma foda. Mano, duas seguidas, tio. Caralho, mano. Mano, nós tá onando, parça. Segunda. Nossa, tio. Pelo amor de Deus, mano. Caralho, mano. Nós tá acabando com as squads, velho. Acabando, velho. Acabando, velho. Acabando, velho.